E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego e hoje eu trago aqui um vídeo com a atualização do nosso PDV Restaurante. Vamos lá para as novidades? Primeiramente, vamos falar sobre uma alteração que teve na janela de lançar adicionais. Qual foi a alteração? Agora, caso você queira incluir adicionais, vou dar um exemplo. Seu cliente pediu um adicional de bacon no lanche dele e você adicionou o bacon. Ok, antes essa janela fechava e agora não. Ela permanece aberta para que, caso ele peça mais um adicional, você ainda possa selecionar e incluir no lanche dele. Então, agora eu posso selecionar quantos adicionais eu quiser sem fechar a janela. Quando eu fechar a janela, aí sim vai ser alterado aqui o valor do acréscimo e o valor total já somando o valor da unidade do lanche e mais os adicionais. Próxima novidade é a opção de alterar taxas de entrega. Então, eu vou entrar aqui no configurações, pressionando o CTRL Q, vou clicar em taxas de delivery e aqui é a novidade. Antes, caso eu precisasse alterar o valor de delivery de algum bairro ou da cidade em geral, eu não conseguia alterar. Eu precisava excluir o que tinha cadastrado e logo após cadastrar o novo. Agora, não preciso mais. Basta selecionar qual taxa de entrega será alterada, clicar em alterar, digitar o novo valor e clicar em alterar. Assim, o valor já estará atualizado. Outra novidade é a impressão da cozinha quando você envia um delivery. E qual é a novidade? Quando você lançava um produto para comanda ou mesa e já saia impressão na cozinha para o preparo do produto, os itens não iam agrupados. Assim, o responsável por preparar o alimento via certinho quais adicionais tinha cada produto. Para delivery, não. Para delivery, ele estava indo agrupado. Então, agora também já foi corrigido. E ao enviar um pedido para a cozinha baseado no delivery, esse cupom já vai sair com os itens detalhados para que o responsável pela produção veja certinho quais adicionais e as observações do alimento que vai ser preparado. Uma próxima novidade agora é em relação à emissão de nota fiscal eletrônica, mais especificamente o NFCE. E qual é a novidade? A novidade é que quando você girava algum cupom fiscal NFCE e girava uma rejeição, no CISNFE, essa nota ficava como rejeitada. E você teria que corrigir manualmente para que esse arquivo XML e essa nota não faltasse para o seu escritório contábil. Agora, isso também já foi corrigido. E se der alguma rejeição na emissão do cupom fiscal baseado, por exemplo, num CFOP incorreto, num NCM incorreto, essa nota não vai ser enviada para o CISNFE com rejeição. E quando você realizar o ajuste do produto e fazer uma nova emissão, lá no CISNFE já vai estar tudo certo, facilitando para que você não precise ficar corrigindo as notas que estão em rejeição e trazendo uma melhor qualidade de envio dos arquivos para o seu escritório contábil. Também foram feitas correções aqui na nossa integração com o compra-quim, onde o cupom do pedido não saía com alguns dados do endereço do cliente, como, por exemplo, o campo complemento e o campo referência. Também foram feitas correções na parte de importar pedidos de forma retroativa, para que você possa emitir os seus cupons fiscais. Tivemos a correção também no compra-quim, para que quando você faça a importação do produto, vá até o CISLOJA e mude o código de barras do produto, numa nova importação, ele não vai alterar mais o seu código de barras, entre outras correções. Então, o vídeo de hoje é para falar para vocês sobre essas novidades e correções. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!